Olá, salve, salve! Está entrando no ar a edição desta quarta-feira do Estação Cultura. Estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje, vamos conversar com o ator Pingo Alabarsi sobre o espetáculo Lilás, que está em cartaz no Teatro Renascença. Também vamos saber da Jane Schoeninger como está a programação do 14º Festival Palco Geratório Sesc Porto Alegre. E a música desta quarta-feira fica por conta do carioca Reinaldo Costa, que faz shows amanhã e sábado por aqui em Porto Alegre. 49 espetáculos e 84 sessões artísticas estão programadas para o 14º Festival Palco Geratório Sesc, que inicia na sexta-feira da semana que vem e termina no dia 25 de maio. Eu converso agora com a Jane Schoeninger, coordenadora desse tradicional evento que acontece aqui em Porto Alegre, a coordenadora regional desse evento que acontece no Brasil inteiro e não só em Porto Alegre, porque tem essas ramificações pelo Estado, mas essa edição de Porto Alegre já está no calendário, mais do que segmentado no calendário de Porto Alegre, né Jane? É, então a gente inicia aí essa 14ª edição com uma expectativa muito grande, né? Vai ser o mês inteiro, 13 a 25 de maio, vai ser recheado em diversos teatros da cidade. É uma programação intensa, importante, que se desobre em diversas ações, não só nos espetáculos, né? Como é de costume pelo projeto, mas também de atividades de diálogo, de encontros, de conversas entre artistas e entre público também. Bom, o festival tem essa característica não só de apresentar a produção com o recorde curatorial pensado nacionalmente e regionalmente, mas também de formação de público, né? Essa é uma preocupação sempre constante e nesse momento ainda mais, né? A gente entende mesmo a seleção de espetáculos, os espetáculos que estão na grade para as pessoas assistirem, a gente entende como uma mediação para as artes cênicas. O que seria isso? Uma possibilidade de aproximação com o público, potencial, né? Um olhar atento da necessidade que nós temos de identificar novos públicos, de sensibilizar os públicos que já existem, para além, tanto para o festival e para além, né? Para além, para a cidade se movimentar, para os teatros se movimentarem durante todo o ano. Pois é que a gente está falando de uma programação, uma curadoria que traz espetáculos nacionais, espetáculos que às vezes teriam dificuldade de estar aqui no Estado do Rio Grande do Sul, mas também que tem espetáculos regionais, espetáculos locais, então esses espetáculos também precisam de público em outros momentos do ano. E falando justamente desses espetáculos, que são grandes espetáculos premiados pelo Brasil afora, que estarão aqui, a gente tem grandes destaques, né? Temos destaques, é uma expectativa muito grande a receber o musical Elza, que acontecerá no final de semana do 10 e 11 de maio, no Teatro São Pedro, e traz aí um musical dirigido por Duda Maia, que já esteve conosco em outros momentos, o texto é de Vinícius Calderoni, também premiado por essa obra, e é uma expectativa trazer a Elza através desse espetáculo nesse grande momento, né? Vai ser significativo. Bom, e tem, vai ser o espetáculo, as apresentações serão no Teatro São Pedro, e tem a questão da aproximação, intermediação com o público, tem também essa relação com o valor dos ingressos, a gente também pode falar, né? Os ingressos super acessíveis, e pensar numa plateia para o Teatro São Pedro, com ingressos a partir de 15, 20 reais. É, para o Elza nós temos ingressos a valores de 40 reais inteira, e 20 reais todas as categorias que possuem esse benefício de meia entrada, além do público comerciário, obviamente, né? Mas, e os outros espetáculos, são valores de 30 reais, e meias entradas, a meia entrada sempre a 15 reais. Então, tem uma diversidade de programação, é um momento de um ano que a gente conseguiu ter um olhar mais atento ainda para a diversidade de programação, então nós temos todas as regiões representadas, esse ano muito importante, a gente tem o Amazonas, temos o Pará representado na programação, com obras belíssimas, importantíssimas, e apresenta essa programação diversificada para o público daqui, para a classe artística também, fazer a troca com essa cena diversa do Brasil, por preços muito acessíveis. Bom, falando um pouco do recorte curatorial, o próprio musical Elza já dá um caminho, né? Estão dois, por exemplo, desses segmentos, ou desses vetores, que é o recorte etno-racial, da cultura negra, e também da representatividade feminina, né? Esse espetáculo condensa as duas coisas, mas tem vários outros espetáculos que estão ramificando essas duas questões, né? É, exatamente, é o que sempre vem na preocupação, quando a gente desenha a programação, eu sempre digo, a seleção dos espetáculos, a identificação de propostas, é uma curadoria consciente, né? Quero dizer, que vai para além do gosto, né? Do desejo das possibilidades, mas é consciente de, nesse lugar de hoje, é o lugar de fala, né? Esse conceito que hoje todos falam, que acontece por aí, do lugar de fala, de tantos corpos, o corpo negro, o da mulher, o corpo com deficiência, o corpo da periferia, o corpo do índio, né? Então, isso está presente nessa seleção em diversas obras, permeiam diversos espetáculos, que trazem esses lugares importantes de discussão ainda, né? E deve ser constante cada vez mais, para a cena. Bom, e não só em cena, mas também em debates, em conversas, em oficinas, para depois, para pós-cena. Então, o 14º Festival Palco Geratório Sesc Porto Alegre, acontece de 3 a 25 de maio. Tem uma extensa programação que pode ser conferida também. Ingressos podem ser adquiridos pelo site www.sesc-rs.com.br barra palco geratório. Também por lá, já dá para ir conferindo o que está acontecendo no circuito Sesc, que já está acontecendo em algumas cidades do Rio Grande do Sul, começando hoje, isso, gente? Começando hoje em Camacuã, se eu fosse ir a SEMA, um coletivo do Rio de Janeiro, que estará no festival aqui também, mas é importante sinalizar a amplitude desse projeto, que para além do festival aqui em Porto Alegre, em torno de 10 coletivos, eles já circulam, iniciam o circuito no interior do estado, em outras 14 cidades, terminando o festival, fazem também tantas outras cidades no decorrer do ano. Lembrando que também grupos gaúchos circulam pelo resto do Brasil com o palco geratório. Exatamente. Jânia, obrigado pela tua presença mais uma vez, parabéns pelo projeto aí, e a gente segue falando sobre o palco geratório aí, conforme for acontecendo, certo? Obrigada, nós que agradecemos. E o carioca Reinaldo Costa tem show agendado amanhã no Espaço Cultural 512. Ele mostra o trabalho que desenvolveu no álbum Paraíso, lançado no ano passado, também mostra muitas outras músicas dos seus outros álbuns, e a gente confere um pouco das músicas agora, e logo em seguida a gente conversa com vocês. E o que você vem quiser E o que você quiser Mas tem que tentar, concretizar, realizar Mas tá só você acreditar Acreditar Tem que tentar, concretizar, realizar Mas tá só você acreditar 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 Mesmo que seja difícil Beirando ao incível Ao impossível Alcance o infinito Ou qualquer outro lugar Ou qualquer outro lugar Outro lugar Outro lugar Mas tem que tentar, concretizar, realizar Basta só você acreditar Basta só você acreditar Acreditar Tem que tentar, concretizar, realizar Basta só você acreditar Tem que olhar pra si E nunca E nunca, nunca desistir E fundo no seu ideal Fazer do sonho, um sonho real Mas eu digo que tem que tentar concretizar, realizar Basta só você acreditar, acreditar Mas tem que tentar concretizar, realizar Basta só você acreditar Não deixa adormecer a sua vontade No segundo bloco tem mais música com o Reinaldo Costa A gente também conversa agora, a gente volta a falar sobre teatro Lilás é um espetáculo que reúne dois textos de John Fosse O monólogo Guitar Man é um deles E no palco o ator Pingo Alabarsi, com quem eu converso agora, está lá interpretando Entre outros, também uma parte do espetáculo fala sobre uma banda que está lá no Lilás No porão, pensando na vida e nos seus fracassos, acreditar ou deixar de acreditar no futuro, é isso? É isso cara, o Lilás então, na verdade é um espetáculo que soma dois textos do autor John Fosse, que é um norueguês Que, se não me engano, acho que nunca foi montado aqui no Brasil Acho que com certeza no Rio Grande do Sul não Então é uma oportunidade legal também da gente poder ter contato com esse universo Que é um autor contemporâneo Os textos foram escritos um em 2003, outro em 2009 E a gente, no primeiro momento, quis fazer o Lilás, que conta essa história Então, é uma banda Que se reúne num porão abandonado para ensaiar E aí, toda vez que eles se encontram para finalmente tocar, fazer um som Alguma coisa acontece E eles nunca chegam às vias de fato E aí, dentro das relações, vão se mostrando personalidades Esse autor, então, tem uma característica também que é muito interessante Que ele não coloca nomes próprios nos personagens Ele nomeia como o guitarrista, o baterista, o baixista, o vocalista Isso fez com que a gente, então, tivesse a ideia de juntar o segundo texto Que é o Guitar Man, que é um monólogo Já que ele tem essa, digamos, diluição dos personagens em toda a obra A gente conseguiu criar essa relação de Cara, esse Guitar Man, do segundo texto Com certeza pode ser o mesmo guitarra do Lilás Do primeiro texto, alguns anos mais tarde Que teria partido uma carreira solo Exatamente Também não teria dado muito certo Exatamente Nesse mundo de frustrações ou de coisas que não deram Tem uma certa desesperança no texto, a gente estava falando sobre isso É, cara, o John Fosse, esse autor, ele tem essa pegada Ele é muito parecido com Thomas Bernard, por exemplo Que fala dessa coisa da perda, da melancolia Desse lugar de desesperança, desses personagens Ele é quase becktiniano Ao falar de uma história comum Eu acho que o barato está nisso É um texto comum Ou seja, é gente como a gente É a história de um músico de rua É a história de uma galera que quer acreditar no sonho do rockstar E isso é uma alegoria para, cara N outras coisas N outras desesperanças N outras perdas Que a gente tem por aí E a gente achou super relevante falar sobre isso nesse momento Que é esse medo Medo do futuro Medo de seguir adiante O que vai ser Como vai ser Acho que a peça traz isso De uma maneira sutil Sensível Como a gente conversou antes Ela não tem uma pegada Assim, super da mazela Da reclamação, talvez Acho que ele Esse projeto Ele tem uma inteligência nesse sentido, sabe De, cara Fazer as pessoas saírem desse espetáculo Super sensibilizadas Com uma história comum Do dia a dia Assim, quem nunca passou, cara Por um músico Ou um artista Que está na rua Fazendo seu trampo E passa batido por ele Todos os dias E não percebe, né Talvez não pare para pensar Ou talvez não pare para ouvir A história desse cara Tudo que ele já passou Por que ele está ali Ele está ali por opção ou não E o espaço do qual Vocês escolheram encenar Ele também A encenar A peça também Ajuda a contextualizar isso, né Também Porque vocês escolheram Justamente um porão, né Exato Então, vocês resolveram sair Do palco tradicional Italiano também Para essa montagem É, o texto Lilás, né Ele foi Ele conta a história De uma banda Que se reúne num porão Então, quando a gente estava No processo de levantar O espetáculo A gente, cara Por que não fazê-lo Dentro de um porão De verdade, né E aí, nisso A gente foi debatendo E lembrou que Há muito tempo atrás Há uns, sei lá Pelo menos uns 20 anos atrás Tinha o A Sessão Maldita Que era um projeto Que rolava No porão do Teatro Renascença Então, várias pessoas Então, várias pessoas Fizeram espetáculos Shows lá E aí, a gente começou A ir atrás E viu, né Reparou que esse Espaço estava fechado Servindo de depósito Para material Servindo de Enfim Cheio de coisas Cheio de lixo Ele estava super abandonado E a gente Não, a gente quer fazer lá Vamos levantar o lugar A gente foi lá Cara Eu, pessoalmente A gente sabe Sabe como é A gente foi lá Pegou junto Tirou O que deu destino A gente tinha Deu destino O que precisava ser Posto fora A gente colocou A gente deixou ele Então, assim Revitalizado E a partir de Então Da peça É um novo espaço Que a gente está Dando De certa forma Oportunidade Para que outras pessoas Possam ocupar ele Depois que a gente Saí de lá É um lugar novo Na roda Para as pessoas Criarem coisas Lá dentro também Então, a gente queria Sim Que fosse nesse espaço Sabe A gente também Não quis comprometer A questão Assim O Luciano Alabares Que é o diretor Por ocupar um cargo Político A gente teve todo um cuidado De tipo assim Não Que dias Que não teria problema De horário Conflito de horário Ah O único dia Que a gente tem disponível São segundas-feiras Então a gente quer na segunda A gente não queria concorrer Por exemplo A um edital público De ocupação Porque a gente sabe Que poderia envolver Uma questão ética Então não A gente quer fazer O nosso trabalho Deixar os outros Fazer o seu Também Sim, né Todo mundo Cara, ocupando O mesmo lugar É um centro municipal De cultura Com os espaços públicos Exatamente Um espaço Dentro de um espaço Meio redundante Mas esse espaço Dentro do equipamento público Ocioso Então tem a oportunidade De conferir O texto de um dramaturgo Pouco conhecido Um espaço Pouco conhecido Dentro de um equipamento público Que é o Teatro Renascença Então o porão do Renascença Temporada Todas as segundas-feiras Sem data Limite para o final Da temporada Às nove da noite O espetáculo Lilás ali No Centro Municipal De Cultura na Érico Veríssimo Obrigado por tua presença Certo? Eu te agradeço Boa sorte E a gente segue falando aí Conforme for aparecendo Novos espetáculos De novas temporadas Certo? Muito obrigado Muito obrigado Bom, agora a gente fala Sobre os vencedores Do Prêmio Açorianos De Literatura Que foram conhecidos Na noite de ontem O Celso Sisto Com Agora Pode Chouver Venceu na categoria Infantil Já na Infanto Juvenil O ganhador foi Antônio Chimenec Com Horas Mortas O Prêmio Crônica Ficou com Emir Rossoni Por Caixa De Guardar Vontades Na categoria Contos O José Francisco Botelho Com Cavalos de Cronos Foi o vencedor A escritora Luísa Geisler Venceu na categoria Narrativa Longa Com a obra De Espaços Abandonados Em Poesia O vencedor Foi Diego Grando Com Spoilers Na categoria Especial O Prêmio Foi para Davi Coimbra Com Hoje Eu Venci o Câncer Em Literatura E Humanidades O Prêmio ficou Com Juremir Machado da Silva Com Raízes Do Conservadorismo Brasileiro E o grande vencedor Da noite Como Livro do Ano Foi o José Francisco Botelho Por Cavalos de Cronos José Francisco Botelho Que teve aqui Essa semana E também ganhou Como Contos A gente faz Agora Um pequeno intervalo E volta em seguida Com mais música Do Reinaldo Costa Em um instante só Já voltamos Todo paraíso É muito mais Do que eu preciso Para ser feliz Eu vou te buscar Eu vou lhe dar a mão No mundo de já Todo amor Reinará Vê se não se esconde Eu quero você aqui Não, não De longe Todo paraíso Todo paraíso É muito mais Do que eu preciso Para ser feliz Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu vou lhe dar a mão No mundo de já Todo paraíso Todo amor Reinará Vê se não se esconde Eu quero você aqui Não, não De longe Todo lugar Que ainda exista Uma paz interior A fé que movimenta A fé que movimenta Cada pessoa Em sua crença Todo paraíso É muito mais Do que eu preciso Para ser feliz Eu vou te buscar Eu vou lhe dar a mão No mundo de já Todo amor Reinará Vê se não se esconde Eu quero você aqui Não, não De longe É todo paraíso É muito mais Do que eu preciso Para ser feliz É Para ser feliz Todo paraíso É muito É muito mais Do que eu preciso Para ser feliz Para ser feliz E o Reinaldo Costa Vindo do Rio de Janeiro Está em Porto Alegre Para dois shows O primeiro É amanhã No Espaço Cultural 512 E no sábado Na Toca do Ogro Ele mostra nesses espetáculos O trabalho que vem desenvolvendo Nos últimos anos Em especial O álbum Paraíso Que está aqui Nas minhas mãos Lançado em dezembro Do ano passado Uma música que ele já mostrou Um pouquinho para nós Seja bem-vindo Aqui ao Estação Cultura Tudo bem? Muito boa tarde O público que está nos assistindo Inclusive é o nome Desse reggae que eu levei Que intitula o álbum Paraíso Pois é Aí tu tocaste Uma canção Mais uma levada Mais reggae Mas muito do teu som Tem uma característica Um pouco mais rock Isso O estilo meu Pop rock romântico Eu tenho essa liberdade De estar tocando reggae O soul music É presente muito No meu show No meu trabalho O rock E as baladas românticas Então tem essa coisa De você poder trabalhar Com todos os outros estilos Do pop rock No show A gente fez aqui Um formato acústico Com os guris Estão acompanhando Semi-acústico Mas no show É bateria Show bateria Guitarra Mesmo gritando mesmo Que é o pop rock É aquela coisa da energia Da vibe Do Ronaldo Costa Mas eu também estava dando uma olhada Porque tu tem formação Em vilão clássico E as guitarras Também mandam muito bem Tem essa questão De um bom solista Também Tem essa questão da guitarra Também Muito presente Eu fiz No começo da minha história Lá atrás Eu fiz vilão clássico Vila Lobos Aquela coisa toda E depois passei Conhecimento para a guitarra elétrica Que foi um instrumento Que é um instrumento Principal Que me apaixonei Com o tempo E o Rafa Pestana E o Cristiano Nessa Te acompanham Hoje aqui E também no show São grandes amigos Que eu conheci Eu cheguei domingo E no Rafa Pestana Contrabaixo E o Cristiano Nessa Bom Vou mostrar aqui também Os outros dois discos Os outros EPs Que tu lançaste também Em inglês E trabalhando Em língua estrangeira Também Conseguiste uma repercussão Bem bacana Bem bacana Em 2013 Eu tive o contato Com o já falecido Ao Jarrô Mas na época Ele se encantou Com o trabalho Que é esse aqui O Without Borders E ele levou Esse trabalho Gostou muito da música E o presente Nesse álbum E foi um encontro Maravilhoso Tem isso registrado Galera No Youtube Vocês vão acessar lá Reinaldo com Y Costa É meu nome artístico Reinaldo com Y Costa No Youtube E nas demais Extremes Spotify, Deezer Bom Tá por lá Os discos Ou boa parte Da tua discografia Também tá por lá Pra o pessoal poder escutar Aquela Na Toca do Ogro Lá na Avenida Ceará Também a partir Das 10 horas da noite Também material Tá por lá Pra quem quiser adquirir Bom Queria agradecer A presença de vocês Guris Certo, obrigado Bom Também redes sociais Também procurem O Reinaldo por lá E também escutem as músicas Pelas plataformas digitais Aproveitar Que o Reinaldo tá aqui Também os guris estão A gente encerra O Estação Cultura Com mais uma música E a gente volta Amanhã A partir das 2 horas da tarde Lembrando que a gente Ainda tem a nossa reprise Hoje às 9h30 da noite E também o nosso Conteúdo todinho Tá na página Na página não No canal da TVE No YouTube Então passa por lá E confere o que tu perdeu Pra ver E também Vê de novo O que tu viu E curtiu Certo? Até amanhã Um pouco mais De Reinaldo Costa Vamos lá Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais de porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora E ainda sem me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Uma noite longa Uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora